Música Bom dia! Uma semana sem encontrar vocês e eu já estou com saudades. No Casa Master de hoje você vai ficar sabendo tudo sobre cores e tintas uma matéria com a arquiteta Juliana Ayres. A arquiteta Lana Débora é nossa convidada aqui no estúdio para apresentar seus projetos cheios de identidade. Você ainda fica conhecendo as novidades do mercado do quadro vitrine Casa Master. E ainda, se seu apartamento é compacto, as arquitetas Flora Meire e Juliana Lins mostram soluções criativas para aumentar seu espaço. E ao final do programa o chefe Fábio Cunha tem uma receita toda especial para você. Se as paredes de sua casa pedem mais vida, mas falta coragem para pintá-las, esta matéria é para você. A arquiteta Juliana Ayres dá as dicas sobre as cores e as tintas. Bom dia! Estamos hoje aqui no Mundo das Tintas e eu vou falar para vocês um pouco sobre o uso das cores. Música 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 O uso das cores na ambientação é muito importante, pois as cores são responsáveis por causar as sensações quando o usuário entra e está no ambiente. Então tem as cores próprias para cada ambiente, para as salas, para os quartos, áreas de lazer, cozinhas. Então para cada ambiente a gente tem as cores devidas, que devem ser usadas. Antigamente o branco era predominante, não havia muito uso das cores nos ambientes. Hoje nós temos uma larga escala de cores que podemos utilizar. O fator inicial e predominante é claro que o gosto do cliente. Dentro dessas cores, nós podemos utilizar cores mais vibrantes e mais aconchegantes. Vai depender também do tipo de decoração que pode ser escolhida, se ela é mais clássica, se ela é mais jovial. Então dentro do que se pretende para o ambiente, do programa de necessidade de um ambiente, nós lançamos e escolhemos as cores. Por exemplo, numa sala, pode ser cores mais ousadas. Uma sala de TV também, a gente pode fazer uma decoração mais ousada e usar cores vibrantes, cores alegres. Para os quartos, é importante que sejam cores aconchegantes, porque é um local de relaxamento, de descanso. Cozinhas também, é um local que é bom usar cores neutras. Cuidado ao usar tons quentes em cozinhas e salas de jantar, pois elas são estimulantes. Por exemplo, o que acontece em restaurantes, em ambientes comerciais, que essas cores são usadas tendenciosamente para que se estimule a refeição e o ato de comer, o que não é muito interessante em casa. Voltando um pouco aos quartos, em quartos de bebês, são ideais com os pastéis. Já em quartos infantis, aquelas crianças que não são mais bebês, é ideal cores mais estimulantes, cores mais vibrantes, para que se desenvolva as aptidões da criança. Então, tendo conhecimento do programa de necessidades, que tipo de clientes você tem, o perfil do usuário, e da gama de cores, você pode ficar livre para brincar com essas cores e a sua gama de cores em todos esses ambientes. Por exemplo, você pode fazer uma composição no ambiente com várias cores, deixando uma parede ou duas em tons mais neutros e destacando em uma parede com uma cor mais forte e contrastante. Nesse uso variado dessas cores e nessa composição de cada ambiente, a tecnologia tem sido uma forte aliada. Como, por exemplo, no leque de cores, a gente tem vários tons de uma mesma cor. Desde tons mais fortes, uma mesma paleta de cor, tons mais fortes, até tons pastéis, numa mesma gama de cor. Isso nos ajuda muito a criar e compor os ambientes. Outra linha da tecnologia que tem avançado bastante são o desenvolvimento da química das tintas. Por exemplo, hoje nós temos tintas antibactéria, antimofo, anti-cheiro. Isso se torna interessante pela rapidez que nós vivemos hoje em dia. A rapidez com que a obra tem que acontecer, o cliente quer a obra pronta rápido. Então, nós temos tintas de secagem rápida, como, por exemplo, são as tintas da linha Coralmur, são tintas anti-cheiro, antimofo, que dão um acabamento semibrilho, acetinado, acabamentos muito bonitos, e que têm essa tecnologia aliada a elas. Que é interessante para também pessoas que têm alergia e que têm que voltar para o meio ambiente e realmente não fica cheio. Temos também a linha Sol e Chuva, da Coral, que protege as paredes expostas de muros e fachadas, protegem ela da chuva, não criando mofo, algas, e sendo uma cobertura acrílica hidrorrepelente. Essas tintas para fachadas e muros, elas podem ser utilizadas o ano inteiro, inclusive na época de chuva. Basta que a parede esteja limpa, seca. Você pode aplicá-la sem se preocupar com a chuva, pois, após três horas, ela já estará seca. Outra tecnologia que tem nos ajudado bastante é o espectrofotômetro. O nome é difícil, mas o aparelho tem nos ajudado bastante. É um aparelho que funciona da seguinte maneira. O cliente quer utilizar uma cor que ele não sabe o nome, nem sabe a referência. Então, o que é que ele faz? A gente vai lá, o Mundo das Tintas disponibiliza esse serviço de ir até o local onde você gostou da cor, se for uma parede, se for em outro local, ou até a parede da sua casa que você não saiba mais a referência de qual cor você pintou. Então, ele vai lá, tira a foto e nos dá a referência mais próxima ou a referência exata daquela cor. As tendências em cores para 2013, nós observamos o maior uso das cores outonais, das cores mais frias, nas ambientações. O branco cede lugar ao nude para as composições, sendo a cor neutra das composições. As cores outonais vão ser o forte de 2013, na composição dos ambientes. Todos os tons em 2013, o forte delas vão ser a cor mais fria e a cor mais calma. Mesmo essa influência internacional dessas cores outonais, mesmo elas sendo essas cores mais frias, aqui no Brasil, ainda vão predominar as cores mais quentes e vibrantes, que são as cores que nós utilizamos na nossa própria qualidade. Ou seja, elas vão aparecer, a tendência internacional das cores outonais, ela vai aparecer mais pontuada nos ambientes, ainda predominando as cores alegres e vibrantes que nós já utilizamos. E com relação ao branco, este cede realmente o seu lugar ao nude nas composições como por base dos ambientes. Dentre todas as cores, existe a cor escolhida pela coral como a cor de 2013. Esta cor é um azul com tons de violeta acinzentado. Então, se você quer deixar a sua casa na nova tendência, aposte no azul. Então, as cores são importantes pelas sensações que nos causam ao estar no ambiente. Então, essas cores, essas tendências, elas foram inspiradas para que sejam ambientes mais relaxantes e, ao mesmo tempo, mais descontraídos, com os tons pastéis também dessas cores frias. Que seja um ambiente do seu lar que você chegue, se concentre e se desligue de toda aquela correria do dia a dia. Que você passou aquele dia correndo, cansado, trabalhando e no seu lar você tem um espaço que realmente lhe seja aconchegante, calmo, aquele lugar que lhe abraça. Então, se você quer deixar a sua casa mais bonita, venha ao Mundo das Tintas. Pois aqui você encontra as cores da tendência, qualidade e muita variedade. Olha que barato, gente! Agora, sem desculpas para dar mais vida às suas paredes. E já, já eu volto com a arquiteta Lana Débora, nossa convidada para um bate-papo aqui no estúdio, que vai apresentar seus projetos cheios de identidade. Já, já! Você já sabe que o melhor sobre arquitetura, decoração e tudo mais que inspira você a deixar sua casa ainda mais bonita, você encontra aqui no nosso programa. E também o melhor da gastronomia para você receber seus convidados sempre com muito estilo. E nós adoramos receber você em nossa casa. Casa Master, sábado às nove e meia, aqui na TV Arapuã. Durante o mês de junho acontece em São Paulo as mostras Casa Cor e Black. E nós vamos trazer muitas novidades que você vai poder assistir com exclusividade aqui no nosso programa. Casa Master, aos sábados, nove e meia da manhã, aqui na TV Arapuã. Há um tempo atrás, a revista Casa elegeu como uma das 100 arquitetas mais atuantes do país a nossa convidada de hoje. Resultado do seu bom gosto, trabalho, amor e dedicação. Hoje em dia, seus projetos e obras encantam a Serra da Borborema. A arquiteta potiguar Lana Débora é a nossa convidada aqui no estúdio. Olá, Lana. Bem-vinda ao Casa Master. Olá, Dani. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Nós agradecemos a tua presença. Lana, você nasceu no Rio Grande do Norte, mas atualmente reside em Campina Grande. Como é a tua relação profissional e emocional com a cidade do maior São João do mundo? Olha, Campina é uma cidade que me acolheu, né? É uma cidade linda. Eu já morei em João Pessoa, mas assim, Campina pra mim é especial, né? Eu já me sinto até um pouco campinense. Eu tô lá há 17 anos. Bastante tempo, né? Meu escritório tá lá durante esse tempo. E assim, eu gosto muito de ir lá. Não tenho pretensões de sair, né? A que que se deu a mudança? Você morava em Natal? Então, eu casei com o Paraibano. Ah, tá. E aí, acabei em Campina Grande, morei aqui, como eu falei, de João Pessoa, mas... Ele conseguiu te arrastar. Ele me arrastou, é. Bacana. E assim, de lá pra cá, eu criei um amor tão grande, né? Como também a arquitetura. A arquitetura, eu faço a arquitetura por amor, né? Desde criança, eu nunca quis ser outra coisa. E é muito especial você fazer o que você gosta, né? Então, eu me sinto uma arquiteta realizada profissionalmente. Plena mesmo. Plena, vou fazer o que amo. Maravilha. Você gosta muito de viajar, né? E essas viagens te renderam várias fotografias, referências na arquitetura. Ano passado, você esteve nos Emirados Árabes e aí eu quero saber como é que foi essa visita, o que surpreendeu mais no âmbito da arquitetura por lá. Olha, Dubai, né? É uma cidade que o mundo, assim, as pessoas desejam conhecer. É muito bonito em termos de arquitetura. arquitetura, mas é uma cidade um pouco sem alma, né? Porque é tudo muito tecnologia, muito novo, mas falta a essência. Exigem cidades, assim, tipo Las Vegas. Las Vegas é uma cidade completa, feita no deserto, como Dubai, mas fica uma coisa fria. Ela não tem uma vida própria. Vale a pena conhecer, né? Vale a pena pela arquitetura, é tudo megalomaníaco, é tudo gigantesco, é tudo muito moderno, mas realmente, se você for ver, não tem a essência. O trato humano, né? O trato humano, né? Cidades que você visita e que precisa disso. Mas, assim, para a arquitetura, você precisa realmente viajar, você precisa conhecer, né? Métodos novos. E o arquiteto, ele tem que estar sempre andando, viajando, se reciclando. E eu, além, assim, viajar para mim, não é só lazer, né? É um pouco de trabalho também, porque você tem que estar sempre atenado e... Se reinventando na profissão, né? Se reinventando e colocando isso dentro do seu trabalho. Bacana. Então, por falar em viajar, quais os países ou cidades ao redor do mundo, afora aí das suas viagens, você mais se encantou pela arquitetura? Olha, uma cidade que eu gostei muito foi Berlim, né? Berlim é uma cidade cosmopolita e de uma arquitetura diversificada. E outra cidade também que me encantou muito foi Oslo, na Noruega. Ela tem uma parte bem moderna, bem inovadora. E outra cidade também que eu gostei muito foi Estocolmo, né? Aquela coisa que eu falei, a cidade tem que ter alma. Essa tinha alma. Essa tinha alma, né? É assim, o verde, a natureza, as pessoas andando na rua. Você entende o que eu estou falando, né? Sim, outra estrutura de cidade. É outra estrutura de beleza, de limpeza, de cuidado, de preservação. É que você vai para a Europa, né? E assim, a Noruega, os países escandinavos, elas são consideradas os países mais ricos do mundo. Então, tudo é perfeito, né? Esse desenvolvimento humano é altíssimo, né? Altíssimo. Fica aí para a lista, né? A lista de turismo de quem quiser. Então, vamos agora para os nossos finalmentes. Quero muito conhecer os seus projetos. A gente vai ver fotos agora, pessoal, de projetos da Lana, que no caso, trata-se de um condomínio horizontal em Campina Grande, não é isso? Isso, um condomínio horizontal. O nome dele é Atmosfera Green. Bem arrojado, né? Com vários ambientes de área comum. Bem, isso aí é a entrada, né? Tem uma escultura que eu coloquei do Nóbrega, que é um artista do Recife. É um condomínio bem verde, um condomínio bem aberto. Então, a ambientação foi toda em cima daquela coisa do contato com a natureza. E aqui, Lana? Aqui é uma recepção? Essa é a recepção. Ela é junto do salão de fechas do condomínio. Então, é um espaço bem amplo, bem aberto. Pé direito, bem alto. Você sempre tem visão ali atrás é um bosque. Você tem uma visão maravilhosa do bosque. No lado de cá é a piscina. Eu usei móveis Tidele, porque para esse estilo aí, pede, né? Pede um móvel resistente, bonito. de madeira. Muita madeira que você utilizou. Bastante. A madeira dá um aconchego, hein? Com certeza. Visualmente, a gente já quer se jogar quando vê a madeira. E é uma coisa eterna, né? A madeira, ela é sempre linda, não é modismo, né? A madeira, ela... É como como você colocou, é bem rústico, chique, né? É rústico, chique. Isso, é um rústico com a imagem ali que ela se refletiu, né? Sempre ligada ao campo, à natureza. Aproveitando o espaço real, né? É, aproveitando o espaço real. É bom você malhar vendo uma imagem, né? Bem gostosa, você correndo no campo, A sensação de bem-estar, né? No verde. A princípio, a ideia de executar um projeto de um condomínio como esse, seria qual? Olha, a ideia principal. Quando você projeta um condomínio, é diferente de você fazer uma casa, né? Para uma família específica. Aí você faz para várias famílias, né? Porque eu acho que esse condomínio, acho que tem quase uns 200 lotes. Então, são muitas pessoas que vão fazer o uso e, assim, você tem que agradar, né? A coletividade, né? A coletividade. Então, tem que ser... É um conforto, é um item bem importante também. Conforto, né? Praticidade, beleza. É... Tem uma sala de massagens, né? Que você pode ter seu massagista e, no final de semana, tomar uma massagem relaxante. Sem precisar sair do condomínio. Isso é muito importante, né? Sem precisar sair do condomínio. Segurança, estrutura. É, e isso, assim, o cliente, quando ele vai comprar um lote, ele presta por isso aí. Se você tem uma área de lazer bem equipada, bonita, bem ambientada, então, com certeza, ele compra. é um diferencial para quem vai comprar um lote, né? Verdade. Valoriza bastante. E fazer a sua casa, né? Porque isso é a extensão da sua casa. A área de lazer de um condomínio é a extensão da sua casa. E aí, o salão de beleza, que mulher não pode deixar nunca de frequentar, né? que a gente chama espaço mulher, né? Que hoje em dia em quase todos os condomínios é utiliza, você quer levar um, vai para uma festa, então, o cabeleiro vem até, né, o seu condomínio e faz a sua unha, faz o seu cabelo e você não precisa nem sair, já sai do litro. E olha que vai dar trabalho, porque 200 lotes, imagina a quantidade de minerada aí dentro do condomínio. É, isso aí é a brinquedoteca, né? O espaço das crianças brincarem. Esses móveis também são da Tidele. O espaço infantil de recriação. O espaço infantil de recriação. Essa parte aí é uma parte de relax, tem uma piscina coberta, né? Para você estar tomando banho, essa parte ela é aquecida, dá para ver melhor. É o Campina Grande, né? É Campina Grande, nossa, em junho, julho, fica bastante frio, então, esse é um lugar que vai ser muito utilizado. Bastante. Lá também tem a sauna, então, você vai, toma seu banho quentinho. Interessante que ele interage com a academia, né? Interage com a academia, a academia fica logo ao lado. Isso é bem funcional. É, tudo pertinho. Cadeiras com os tons da própria madeira também, né? É, essa coisa de remeter à natureza, de você estar, você faz um espaço, mas você já pensa no fora também, você faz uma integração. Isso aí é o salão de jogos do condomínio, né? Um salão amplo e a gente colocou imagens, assim, bem sugestivas, mudando um pouquinho, né? Geralmente, a pessoa coloca aquela coisa mais, umas fotos mais é mais alegre, né? É mais alegre, né? E aí? Aí é um espaço ecumênico, é um espaço que ele é aberto, né? Pra todo esse verde, né? E assim, a gente usou também móveis de dele. E é um espaço limpo, né? E que você vai fazer uma missa, um culto, um batismo, né? E então, você precisa de uma certa sobriedade, mas com beleza. E esse espaço gourmet, maravilhoso. Esse é o espaço gourmet. O lugar preferido do nosso chefe para comer. E meu também, né, gente? Vamos combinar. É um espaço gostoso, porque ele é aberto, né? Você vê que ele é um espaço aberto e aí você tem todos os equipamentos de... Tem churrasqueira, tem espaço para você fazer uma pizza. E é bem aconchegante também. Eu fiz uso de papel de parede, de imagens. Essa coisa da imagem é um artifício barato, né? E você faz todo um diferencial dentro do espaço. Torna o ambiente mais acolhedor, né? Torna o ambiente bem mais acolhedor. Sugestivo. Você não precisa gastar tanto, né? Para fazer um espaço gostoso. Olha aí, tem esse truque aí que você acabou de revelar. Eu não sabia que era tão barato assim. Que bom. É um truque, sim. Lana, você diria que a preocupação no quesito ambientação é a mesma preocupação quando você faz a ambientação de um apartamento, de um cliente ou mesmo de uma casa? No caso de um ambiente assim, de uma área comum de um condomínio enorme como esse. Então, eu acho que, Dani, é até maior porque você tem que agradar a uma quantidade muito maior de pessoas. Porque, imagina, você está, chega, quem fez isso aqui, né? Então, você tem que agradar no geral. E eu, assim, tenho feito vários trabalhos de condomínios, áreas comuns de condomínios. É uma coisa que eu tenho me especializado. Fiz o do Sierra, que é um condomínio muito bonito lá. Estou fazendo o do Alphaville, tanto a parte de projeto quanto de ambientação. e tem alguns condomínios também que eu tenho feito, que realmente é uma coisa que você tem que ver em uma escala maior, mas que você tem que ter todo o detalhamento, todo o cuidado aprimorado, porque você tem que agradar a uma quantidade, né? É mesmo, enorme. Então, a responsabilidade é bem maior, mas graças a Deus tem dado certo. Que bom. E as pessoas, é tão gostoso, eu estou terminando um condomínio agora aqui, e aí, e assim, não terminou, e as pessoas falam, ah, Leona, está ficando lindo, ah, Leona, então isso é muito gratificante, né? Você fazer alguma coisa que você já recebe elogios, que as pessoas que vão morar já falam, ah, Leona, está ficando lindo, então isso não tem preço, né? Bom demais. Campina realmente tem crescido bastante esse mercado aí de imóveis na área de condomínios horizontais, né? Tem bastante, muito, tem bastante. Que bom que venham mais, mais, né? Que venham mais, demais. Música 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 Foi um prazer tê-la no Casa Márcio, Elana, o bate-papo foi muito bom, que você volte sempre que quiser, seja bem-vinda. Obrigada. E no próximo bloco, você fica conhecendo as novidades do mercado no quadro Vitrine Casa Márcio. Música Durante o mês de junho acontece em São Paulo as mostras Casa Cor e Black e nós vamos trazer muitas novidades que você vai poder assistir com exclusividade aqui no nosso programa Casa Márcio aos sábados, nove e meia da manhã aqui na TV Arapuã. Você já sabe que o melhor sobre arquitetura, decoração e tudo mais que inspira você a deixar sua casa ainda mais bonita você encontra aqui no nosso programa. E também o melhor da gastronomia para você receber seus convidados sempre com muito estilo. E nós adoramos receber você em nossa casa. Casa Master sábado às nove e meia aqui na TV Arapuã. Música Agora fique com as novidades do mercado no nosso quadro Vitrine Casa Master. Música Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui novamente no Mundo das Tintas para apresentar para vocês mais um produto da linha Coral. Agora estamos com a linha Decora. Ela é dividida em alguns acabamentos e por família. Ela vem na linha Decora Cores com aquelas cores mais neutras e as cores mais fortes. Ela também vai ter a linha Brancos que é para a linha Branco Neve e a Branco Gelo. Esse produto aqui pessoal, ele tem a característica de ser semibrilho que você pode chegar lá limpar e daí não vai manchar a sua parede. Tá bom? Temos também a linha A7 Nada Anti Manchas e daí ela tem um poder de lavabilidade ainda maior e o acabamento dela é acetinado. Para quem não goste de tanto brilho ela vai ter um pouco menos de brilho mas não perdendo a qualidade da linha Decora. Todas elas têm a característica de ser sem cheiro e de ir para o nosso sistema tintométrico onde daí você pode trazer sua cor preferida ou daí escolher conosco nós temos mais de duas mil cores à disposição. Venham conhecer esse e outros produtos da linha Coral aqui no Mundo das Tintas. Bom dia, estou aqui no showroom da Orca Revestimentos e eu vou mostrar para vocês a linha da Mozarte. O sonho de qualidade bom gosto e sofisticação se torna realidade através da linha essencial da Mozarte. Com placas geralmente no formato 30x30 a Mozarte lança a pedra Onix em diversos modelos e acabamentos com cortes a jato d'água proporcionando acabamentos totalmente planos e polidos podem ser utilizados em diversos ambientes de acordo com a sua necessidade e o projeto. Venham conhecer esses e muitos outros produtos aqui na Orca Revestimentos. Bom dia bem-vindos ao showroom da Itaosofa no grupo Espaço A Móveis. Hoje estou aqui para mostrar a vocês móveis com dupla função. Sofá de couro em módulos que permite diferentes configurações com excelente conforto e muita tecnologia. Vem com som acoplado e você pode utilizar seu MP3, pendrive, iPhone e cartão de memória. Sofá em couro natural que se transforma em cama de casal proporcionando ao usuário o uso inteligente do espaço. E seguindo a tendência dos móveis com dupla função um puf que se transforma em baú conforto e praticidade em uma mesma peça. Estamos esperando vocês para conhecer toda a linha Itaosofa no grupo Espaço A Móveis. Bom dia estamos aqui no showroom da Trianon Iluminação para apresentar para vocês uma nova linha de pendentes, lustres e arandelas da Litman que acaba de chegar aqui na Trianon Iluminação. Há mais de 40 anos a Litman fabrica artigos de iluminação para uso residencial, hoteleiro, comercial e para grandes contratos. A excelência na fabricação e a atenção aos detalhes e acabamentos estão entre as características mais representativas da marca. O resultado pode ser observado em cada um de suas peças. A Litman utiliza o mais refinado e exótico material incorporando aos seus produtos as últimas tendências da moda, do design e do estilo de vida. A Trianon Iluminação oferece uma grande variedade de lustres, plafões e arandelas para atender um amplo aspecto de projetos e aplicações que excedem os padrões mais exigentes. convido todos vocês para virem pessoalmente aqui no showroom da Trianon Iluminação e conhecer essa grande variedade de luminárias. As arquitetas Flora Meira e Juliane Lim mostram agora soluções criativas para aumentar o espaço do seu apartamento. Bom dia! Hoje nós vamos apresentar para vocês um projeto de arquitetura e ambientação em um apartamento compacto de apenas 60 metros quadrados. A peculiaridade desse projeto foi atender as necessidades de um casal jovem que buscava descrição ao mesmo tempo que buscava modernidade. Um apartamento que comportasse uma sala de estar, uma mesa para refeição e também uma cozinha que tivesse uma quantidade de armários necessária para guardar todos os seus utensílios para atender sua função. Seja ela questão de preparo de alimentos ou até louças para servir panelas travessas. A configuração do apartamento você entrava e a sua primeira visão era uma parede de alvenaria que ela dificultava tanto a ambiência de chegada no apartamento e também dificultava a instalação do mobiliário na cozinha. Para abrigar os armários e ao mesmo tempo conduzir o visitante ao estar para que ele não se deparasse de cara com a cozinha nós optamos por derrubar a parede e no lugar dela colocamos um armário painel. De um lado ele é um painel com nicho que abriga um mini bar e do outro lado são armários e nichos para a colocação dos equipamentos dos eletrodomésticos do cliente. Separando a cozinha da sala de estar havia antes uma meia parede de alvenaria. Como desde o princípio ontem partida era a integração dos ambientes e também havendo a necessidade de um espaço para a colocação de uma mesa para refeições nós optamos por retirar essa parede e no lugar dela colocamos uma mesa em vidro um vidro preto que ao mesmo tempo dá continuidade ao balcão da cozinha e separa os dois ambientes espacialmente mas não visualmente. A área de serviço ela era posicionada de maneira diferente da atual só que não caberia a parte de lavanderia do tanque e uma máquina de lavar roupas então por isso nós mudamos o sentido dela nós retiramos todo o revestimento que existia e substituímos apenas a parte de alvenaria o revestimento de alvenaria por um revestimento mais moderno e que tivesse menos linhas para ser um espaço mais limpo e mais amplo. para dividir a área para dividir a área de serviço da cozinha já que esse ambiente é bem integrado nós utilizamos do recurso de usar uma divisória de MDF que ela tem umas regras e umas taliscas e que ao mesmo tempo que integra e permite a iluminação da cozinha já que nós só temos uma janela que se localiza nessa área de serviço ao mesmo tempo que integra e permite essa iluminação da privacidade já que a área de serviço é um local secundário de uso em uma residência. O uso do preto predominou nesse espaço da cozinha é a pedido dos clientes então foi um desafio utilizar a cor preta em um espaço pequeno às vezes a gente tem a ideia de que o preto não é a cor ideal para espaços pequenos. Para minimizar o impacto da cor preta nós optamos por utilizar elementos que dão leveza ao ambiente como os painéis de espelho e as cadeiras de acrílico e também foi necessário potencializar a iluminação nesse ambiente. Outra intervenção desse projeto agora na sala de estar foi a localização do sofá onde ele está hoje nós tínhamos dois pilares que nós precisávamos ocultar porque eles definiam muito bem onde o sofá precisaria ser encaixado então fazendo esse preenchimento de alvenaria nós conseguimos estender um pouco mais a sala então podemos utilizar um sofá maior e criamos também um nicho um nicho decorativo para usar objetos e também um volume algo mais marcante no apartamento que nós destacamos revestindo ele com o tecido. a intenção da escolha de cores do mobiliário da sala de estar assim como do tecido da parede do tecido que reveste a parede do nicho foi criar uma base neutra uma base sóbria em tons de preto e branco para que a ousadia viesse através dos objetos decorativos na parede oposta solucionamos com o mobiliário baixo em que nós só temos uma peça vertical que se destaca com o volume para compor com essa linha horizontal que esse mobiliário mais baixo proporcionou a decoração da sala de estar ela é a cara da nossa cliente que é uma pessoa extremamente antenada ligada em moda então por isso nós utilizamos alguns elementos que são recorrentes no mundo da moda como o recurso de utilizar o mix and match que é a mistura de estampas então nós temos um patchwork no tapete estampa nas almofadas que conversam entre si porque tem tons em comum então aqui nós temos o amarelo que está no tapete ele também aparece na cadeira de acrílico o roxo e o azul tiffany são cores que predominaram na decoração trazem pontos de cor trazem ousadia para o ambiente mas não se torna ovo não fica excessivo em se tratando de um apartamento compacto nós não tínhamos espaço para a utilização de uma mesa de centro nem também de uma cadeira de apoio maior e mesinhas laterais então por isso que nós optamos por essa cadeira amarela de acrílico e as mesinhas laterais foram substituídas por apenas uma que se encaixa no próprio sofá permitindo uma melhor circulação nesse espaço e também um apoio na hora de receber as pessoas clientes ficaram extremamente surpresos e ao mesmo tempo satisfeitos com o resultado do projeto porque eles tinham um apartamento bem compacto pequeno e o resultado foi um espaço que aparenta ser mais amplo e não deixou de atender a todas as questões de uso de fluxo e de estética que foram solicitadas então eles tiveram como resultado um espaço sóbrio e ao mesmo tempo colorido porque ele tem um pouco da nossa cara e principalmente a cara dos clientes e essa deve ser a principal intenção de um projeto esse projeto é um bom exemplo de que um apartamento compacto com o auxílio de um profissional pode atingir um bom resultado bom saber que podemos usar certos artifícios na decoração para ampliar ainda mais espaços compactos e daqui a pouquinho o chefe Fábio Cunha tem uma receita especial pra você fica aqui que ele já está vindo você já sabe que o melhor sobre arquitetura decoração e tudo mais que inspira você a deixar sua casa ainda mais bonita você encontra aqui no nosso programa e também o melhor da gastronomia para você receber seus convidados sempre com muito estilo e nós adoramos receber você em nossa casa Casa Master sábado às nove e meia aqui na TV Arapuan Durante o mês de junho acontece em São Paulo as mostras Casa Cor e Black e nós vamos trazer muitas novidades que você vai poder assistir com exclusividade aqui no nosso programa Casa Master aos sábados nove e meia da manhã aqui na TV Arapuan Casa Master Gourmet Olá Dani Lins bom dia bom dia chefe Olá meus queridos bom dia está começando mais um Casa Master Gourmet nessa linda manhã de sábado e aí meus queridos diga aí como é que foi a semana olha que a minha foi de comemoração festa e inspiração porque nessa semana eu fui premiado com uma receita aquela que eu faço aqui pra vocês sempre no programa Casa Master receitas deliciosas e eu fui premiado na revista Prazeres da Mesa uma revista nacional uma receitinha minha aí na promoção leitor você é o chefe em comemoração aniversário da revista é muito gratificante ver todas as delícias que eu produzo com muito carinho especialmente pra vocês meus queridos telespectadores sendo premiada a nível nacional eu concorrendo aí com grandes chefes do Brasil e do mundo todo com grandes restaurantes e ter uma receita nossa aqui da Paraíba colorindo aí as páginas de uma revista mais conceituada de gastronomia brasileira então eu tive a semana toda de inspiração pra trazer hoje pra vocês uma receita deliciosa uma entrada meus queridos pra você fazer no final de semana depois da galinhada que super repercutiu aí no nosso site nas nossas redes sociais você vai aprender a fazer a batata da Darfan olha só que coisa deliciosa elegante e eu vou ensinar pra vocês essa batata com ingrediente bem regional que é a nossa manteiga da terra um produto de muita identidade e enquanto eu vou preparando eu vou contando um pouquinho mais sobre a história da manteiga e outras curiosidades desse tubérculo tão saboroso e tão presente nas nossas mesas não é não? então vamos lá que eu sei que você já tá com o seu caderninho do Casa Master de dormir na mão não é? você sabe que a receitinha toda lá no nosso site com todos os detalhes quantidades pra você não se perder pra nossa batata da Darfan você vai precisar de batata sal pimenta do reino manteiga de garrafa e noz moscada anotou tudo certinho? agora vamos lá vamos dar início eu já aqui no lugarzinho preferido onde eu bato papo com vocês onde eu preparo as delícias não é mesmo? então fogo baixo e vamos começar com a nossa manteiga olha só tá bem cheio aqui cobriu o fundo e uma característica dessa receita sempre em fogo baixo por que em fogo baixo? pra nossa manteiga não queimar a nossa batata tá certo? e a nossa batata meus queridos ela foi descascada e foi ralada olha só na parte mais fininha e delicada do ralo como se fosse uma batata palha não lavei tem que ter pressa ralou vamos fazer em seguida porque senão ela começa a escurecer coloquei a manteiga de garrafa se você não tiver manteiga de garrafa o nosso programa é assistido em todo o Brasil você pode também utilizar a manteiga comum acrescida de um pouquinho de óleo porque a manteiga ela contém água e contém leite também outras substâncias o sal e aí queima um pouco a nossa manteiga então sempre utilizar uma combinação manteiga com um pouquinho de óleo porque o óleo e a manteiga tem temperaturas de cocção tempos de cocção diferentes e aí o óleo não permite que a manteiga queime olha só fiz uma camada aqui de batata vou pegar aqui vou arrumar ele pressionar e agora a gente vai temperar e agora eu vou temperar a nossa batata o legal dessa batata é que ela fica crocante por fora como se fosse aquela batata palha e por dentro ela fica muito suculenta e o sabor da manteiga intenso aroma já está me dando água na boca eu vou vir aqui com sal sal refinado no meu caso aqui eu estou usando um salzinho grosso e ralando na hora e do outro lado aqui eu tenho a pimentinha do reino mas nesse outro moedor aqui eu tenho um mix da pimenta do reino da negra e da branca para dar um sabor bem diferenciado coloquei a pimentinha do reino e agora noz moscada que vai dar um toque também bem característico olha só noz moscada de preferência ralado na hora aí a gente vem aqui com uma outra camadinha para ele ficar bem grossinho e ficar com uma apresentação bem bacana essa batata ela é feita meus queridos em fogo baixo porque senão você vai queimar a batata então é bem delicado o processo é ali na beira do fogão fogo baixo até porque a manteiga ela para essa receita tem que ser utilizada em fogo baixo porque a batata também já solta um pouco de água então você não precisa lavar porque senão vai juntar muita água e aí não vai chegar no resultado que a gente quer vou temperar com mais um pouquinho de sal em cima nessa segunda etapa e mais um pouquinho do nosso mix de pimenta e aí a etapa toda completa raspinha de noz moscada uma dica super bacana a dica do chefe para você é o seguinte ir pressionando e olha só a textura olha o desenho a arquitetura desse prato a batata toda ralada olha nesse formato aqui pequenas tirinhas vão se ligando uma a outra então na hora que termina fica parecendo uma renda a apresentação desse prato é super bonita é uma obra de arte e você vê olha que receita simples barata econômica saborosa que você pode juntar a família os amigos e fazer uma super apresentação aí as dicas do chefe Fabio Cunha nessa manhã de sábado depois de você conferir as dicas de arquitetura pegar essas dicas gastronômicas e aproveitar melhor a sua cozinha gourmet aproveitar a sua casa que você sempre decora com muito amor e carinho para receber a família e os amigos olha só se for preciso a gente dá mais um toquezinho de manteiga e falando em manteiga idolátria ou deixa né porque a manteiga ela sempre teve presente na gastronomia e aí tem muita gente que gosta muito e tem outros nutricionistas principalmente que recriminam um pouco dela por causa do alto teor de gordura saturada do colesterol a manteiga também faz parte da cultura da gastronomia francesa há indícios aí na história que Napoleão Bonaparte até ofereceu uma gratificação para o cientista conseguir se desenvolver um alimento para ir alimentar para acompanhar a comida dos soldados e dos pobres durante a guerra e aí foi feita criada a margarina que é um derivado da manteiga então você vê a força e a presença da manteiga lá na França não só na França como no mundo também temos a manteiga clarificada onde é separado toda a água e todo o sal da manteiga todo o soro da parte mais gordurosa então você tem uma manteiga pura e aí o que acontece se interrompe naquele processo que eu falei de queimar sua manteiga porque ela queima por causa do sal por causa da água porque quando é só a gordura não vai queimar então a manteiga clarificada ou também mundialmente conhecida como ghee lá da Índia que também é a base da gastronomia deles e aqui no Nordeste nosso lindo Nordeste nós temos a manteiga da terra que é também uma espécie de manteiga clarificada deliciosa de um sabor de uma presença e identidade que torna a nossa gastronomia muito rica e é essa manteiga que eu estou usando para fazer a nossa batata Darfan meus queridos vocês sabem que o tempo de televisão aqui é outro tempo eu mal coloquei a minha batata enquanto ela dourava a gente dá aquele tempinho para você não ficar cansado de ficar esperando a batatinha fritar porque eu já deixo tudo prontinho para vocês e enquanto eu esperava ela dourar aqui minhas diretoras a amiga Ana Valéria que está aqui hoje em nosso estúdio vamos dar um beijo para ela beijão Ana estava todo mundo já dando dicas de receitas e olha só que nós já criamos uma infinidade pessoal aqui olha será que dá para fazer com inhame com macaxeira imagina só recheada com uma carne de sol ou como diz minha diretora com a mussarela um presunto humm está vendo como é a criatividade está todo mundo já gourmet aqui metido a chefe dando sugestões e eu adoro receber essas sugestões porque aí eu posso utilizar aí da minha criatividade e criar receitas deliciosas para vocês olha só agora é uma hora de muito cuidado e delicadeza com o pegadorzinho nós vamos virar nossa batata olha só para ela não quebrar quebrou um pedacinho ali mas acontece agora que nós viramos ó eu vou consertar aqui e vou dourar do outro lado e aí ó com esse mesmo pegador eu vou dando formato para ela não ficar feia porque a apresentação é fundamental vou dourando do outro lado e depois vou repetindo o processo até acabar toda a batata e aí a batata escurece chefe mas eu vou ralar se eu for fazer para 100 pessoas 200 como que eu faço? você vai ralar e vai fazer um branqueamento pegar uma panela com água fervendo colocar a batata já ralada deixar apenas um minutinho depois escorrer e levar essa batata imediatamente para uma água com gelo porque aí vai dar um choque térmico você vai conservar cor, textura e sabor e todas as propriedades nutricionais da batata e aí você pode também congelar ela inclusive e você vai ter aproximadamente uma, duas, três semanas guardada no congelador sem problema nenhum e agora enquanto a minha batata da FAN aqui vai cozinhando e fritando aos poucos a manteiga eu vou contar um pouquinho da história da batata para vocês que é super interessante apesar de todo mundo achar que a batata está ligada à Inglaterra na verdade ela é aqui da América Latina e foi consumida foi cultivada pela primeira vez pelos índios peruanos há mais de quatro mil anos então na nossa riquíssima América do Sul nós temos uma infinidade de tipos de batata no Brasil as mais comuns são batata inglesa batata doce que aqui no Nordeste todo mundo adora uma batata doce a batata asterix também popularmente conhecida como o pessoal fala a batata de fritar que é a mais indicada para essa receita porque a textura dela é outra temos também a batatinha baroa também conhecida como mandioquinha que faz aquele pirê delicioso e caiu no gosto do grande mestre o mago da gastronomia brasileira Alex Atala começou a utilizar e aí ela se tornou bem popularmente conhecida no Brasil foi difundida enfim são essas nossas infinidades de receitas além de ser um tubérculo super barato né presente aí todos os dias nas nossas casas fritinha salada maionese hum e agora a batata Darfan para você fazer aí um acompanhamento uma entradinha no seu final de semana e além disso a batata esse tubérculo é riquíssima e vitamina C B6 potássio e outros minerais você vê que é um alimento super nutritivo né boa fonte de carboidratos fundamentais aí para a nossa alimentação então consumir um arroz uma macaxeira um inhame ou a batata sempre alimenta da força da energia olha só agora que a nossa batata já está com uma casquinha bem dourada e crocante por fora e por dentro ela está assim suculenta com salzinho pimentinha do reino uma noz moscada e lógico a manteiga de garrafa eu vou colocar aqui para absorver no papel toalha para retirar o excesso da manteiga e vou repetir o processo porque a nossa equipe é muito grande e agora enquanto minha batata está absorvendo ali no papel toalha tirando todo o excesso eu acho que vou ter que ralar mais batata viu pessoal porque minha equipe não está resistindo aos encantos do aroma e dos sabores da nossa batata da fã então enquanto isso eu vou para um rápido intervalo e já volto com a apresentação do prato é imperdível durante o mês de junho acontece em São Paulo as mostras Casa Cor e Black e nós vamos trazer muitas novidades que você vai poder assistir com exclusividade aqui no nosso programa Casa Master aos sábados nove e meia da manhã aqui na TV Arapuã você já sabe que o melhor sobre arquitetura decoração e tudo mais que inspira você a deixar sua casa ainda mais bonita você encontra aqui no nosso programa e também o melhor da gastronomia para você receber seus convidados sempre com muito estilo e nós adoramos receber você em nossa casa Casa Master sábado às nove e meia aqui na TV Arapuã estamos de volta no nosso Casa Master Gourmet e hoje preparamos aí uma deliciosa batata Darfan com manteiga de garrafa e se você chegou agora e perdeu o preparo lá no nosso site no endereço casamaster.tv você confere toda essa receitinha os vídeos enfim making of e tudo agora meus queridos deem uma olhada nessa apresentação desse prato semana passada eu fiz uma galinhada que antes mesmo eu me despedi da Dani eu já fui comendo a galinhada ali porque o aroma e o sabor estavam incríveis com aquele gostinho de saudade e esse prato aqui também tá incrível finalizei a minha batata Darfan coloquei no papel toalha e aí pra acompanhar você pode servir aí com queijo brie com queijo camembert porque na hora que você colocar meus queridos o queijo o que vai acontecer dá uma olhada aqui o queijo ele vai começar a derreter por quê? porque a nossa batata ela está quente e aí você imagine só como que isso vai ficar e pra consciência não pesar que você tá comendo aí uma manteiguinha no final de semana uma saladinha pra brincar com as cores pra dar um charme também ao nosso prato e sabe aquele vinho aquela peras ao vinho que nós fizemos em um dos programas anteriores eu falei que você podia guardar e você tem na geladeira pra você decorar o seu prato e olha só esses detalhezinhos que nós fizemos aqui alguns pinguinhos e uma lista ali pra dar aquele charme brincar é a minha arte é a minha obra de arte que eu faço com tanto amor e carinho pra todos vocês e agora meus queridos a gente chega no final de mais um programa mas antes eu quero mandar os parabéns pra duas pessoas super queridas super especiais uma é minha tia Rita que me criou minha pretinha que me criou e me ensinou tanta coisa bacana inclusive dentro da gastronomia pretinha feliz aniversário e um beijo e lógico pro meu amigo também Marlisson que também aí dia 29 tá completando aninhos parabéns guris sucesso na vida e pra todos vocês meus queridos que me acompanham que estão aqui comigo todos os sábados milhares de beijos com sabores de afeto entre lá no nosso site curta a nossa fanpage siga a gente no instagram porque é muito bom passar a semana também juntinho de todos vocês beijo com sabores de afeto e aí Dani minha linda ai amei vou fazer daqui a pouquinho também então tá bom até mais e o meu muito obrigado a grande parceira loja pig parceria de sucesso como tudo que é bom passa rápido o casa master de hoje termina por aqui mas no próximo sábado voltaremos e trazendo todas as novidades quentinhas da casa cor e mostra black 2013 espero vocês aqui na tv arapuan às nove e meia da manhã até lá tchau tchau beijo tchau